Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje, continuando o vídeo de ontem aqui, né, bem? Tô indo ali levar um capacete peitoral de ferro, galera, pro Platinose, que eu fiz amizade com ele, galera. Acabei falando pra ele que eu era o Alpha, né, ele é fã do canal também. Então, indo lá agora, galera, vamos fazer amizade que eu vou jogar em duo com ele. Lembrando, né, galera, que ele vai mandar os vídeos pra mim aí, vamos jogar em cal no Discord, né, tropa? Vamos telar também, pra ter certeza que ele não tá usando nada, né, galera? Como eu tinha falado pra vocês, de mim jogar com alguém agora, é só se eu tiver em cal no Discord, galera, e telando. Dá pra ter certeza que você não tá usando nada, tá, galera? Porque, como eu sempre falei pra vocês, né, galera, eu não ligo se você usa hack ou não, eu não tô nem aí, literalmente não tô nem aí. Eu não tô nem aí, galera, não é porque você não usa ou porque você usa. Eu não tô nem aí porque esse jogo aqui já tá, já tô de saco cheio desse jogo já, galera. Jogo lota de hack, hack, hack e ninguém faz nada, né, galera? O que faz é apoiar os hacks ainda por cima, né? Mas, ó o platinho aqui, ó. Não queria arrombar o combustível do carro, pra gente, não. Ainda bem que ele não tem planador, senão eu já tinha perdido o combustível do carro, né? Chamando o carinha aqui, galera, eu vou chamar ele pra ir raidar junto. Ah, aqui, ó, falei que era na base trap isso daqui, ó. Falei pra Shinovski. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, né, eu realmente não ligo, galera. Eu não tô nem aí pra quem usa hack ou deixa de usar, tá? Isso não é nem da minha conta. Se você usa ou não, isso aí é problema seu, tá? Mas, como eu sempre falo pra você, galera, não significa que eu apoie, tá, tropa? Porque eu não apoio de jeito, de maneira isso daí, tá? Em nenhum tipo de jogo, tá, galera? Apesar que o Last Slime é um jogo que merece, merece infestação de hack acabar. Mas tinha que ter hack pra invadir o servidor do jogo, lá da empresa. Não aqui do jogo, né, galera? A gente tava fazendo uma vez, né, viu? Acho que se um dono de hack, galera, quem faz um hack, conseguisse hackear o jogo, com certeza essa pessoa cuidaria muito melhor do Last do que o dono da empresa, né? Mas, Alfa, você fala mal do jogo e não para de jogar, Alfa. Por que continua jogando? Bom, galera, a resposta é simples. Eu continuo jogando porque eu quero jogar, né? E também porque não tem outro, né, pra Shinovski. Assim que eu lançar outro, obviamente, eu não vou mais jogar Last, galera. O Project F mesmo já tava pra sair, né, galera? E assim que sair, aí já era, tropa. Aí esquece Last. Last vai ser um jogo esquecido, né? Infelizmente, né, galera, que eu não queria que o jogo chegasse a essa situação, né, que fosse um jogo esquecido, né? E vai ser, galera, não adianta. É um dos melhores jogos mobile, galera. De... É... De sobrevivência não tem outro melhor igual, galera. Não tem, não tem. Só que é um jogo que não tem... Não tem dono, né, galera. É um jogo sem dono. Ó, o Platinum aqui, meu Deus, que matou o... O outro aqui, galera. O cara tá prestava de uso, ó. Meu Deus, que joga bem, viu, galera? Ele matou os quatro, cinco caras em seguido. Ah, galera, é... Como eu falei pra você, né, como eu tô em cálculo aí no... No Discord e também... É... Telã, esse tipo de coisa, ele vai me mandar os vídeos depois, tá, galera? Não vou... Eu mesmo gravar na tela do Discord, tropa, porque fica horrível, galera. Horrível. A imagem fica uma bosta. É, e outra coisa também, galera. É, pra quem souber aí, tropa, como que faz pra mandar o vídeo pra uma pessoa sem perder qualidade, tá? Porque ele tava me mandando os vídeos pelo WhatsApp, galera, ele tá perde muita qualidade, tropa. É, e como eu tava falando pra vocês também, né, galera, durante uns vídeos aí, mais pra frente agora... É, daqui uns vídeos pra frente agora, eu vou começar a postar os vídeos da câmera dele também, tá, tropa? Porque eu gostei muito do giro dele, ó. O cara aqui perto da vi, ó. Liberar dano, liberar dano. Atira! Ah, gente, vai matar o Alfa. Ah, pronto. Que isso, Platinum. Aqui não vai matar o Alfa nunca, bem. Ó, já levou mais um lá, ó. Tô falando, o cara joga demais, galera. Ele joga muito. Ele falou que joga com quatro dedos, galera. Acho que é um gatilho. Aí o dedo indicador e o dedo polegar da mão esquerda. E na mão direita, o indicador, ele usa um gatilho. E o polegar também, né, galera, da mão direita. Normal, não é lógico ali. Ó, eu tô vendo ali agora, galera. Tem um outro amigo dele também que tava jogando com ele. Só que ele entra só de vez em quando, parece. Tá partindo correndo ali, ó. Vamos, tomou 13, 11. Oxe, desapareceu? Tá partindo. Ué, o cara sumiu, galera. Mas não é, vai atrás. Ó, o meu doutor matou ele também, ó. Boa. Então, galera, se vocês souberem aí de algum jeito, tá? Que dê pra mandar o vídeo, tropa. Lembrando que ele joga no iPhone, tá, galera? Ele não joga no Android, tá? Então, é pior ainda, né? Que se fosse Android, Android, eu acho que daria pra mandar, sei lá, pelo Google. Alguma coisa assim, postar no YouTube. E depois eu vou lá embaixo, sei lá. Não sei como, galera. Não entendo muito dessas coisas aí. Bom, viemos aqui raidar a base, galera. Eu tinha bugado o meio daqui antes. Naquela hora que a gente veio que trocar PVP com os caras. É, tem as duas fundações que tá de madeira, galera. Vai pra tira! Ó, o dono da base? Não, acho que não. O dono da base tá farmando. Aqui, a gente até começou a quebrar aqui com o facão. Eu trouxe o espaço de bomba óleo pra quebrar as duas fundações logo. Ah, mama! Oxe, não quebrou ainda. Perdi as contas também. Por que não coloquei 15, galera? Porque já tava amarela, né? Então não dá pra saber quantas bombas vai. Mas, rapaz, mas não é possível. Cuidado aí, Pratina. Ah, mama! Beleza. Ah, falando isso, galera. Esse Pratina aí tem canal no YouTube também, tá? Eu vou falar com ele no WhatsApp hoje ali. Ver qual que é o canal dele. Parece que ele tinha parado com o canal dele também. Mas se ele voltar, cara, postar vídeo, eu vou postar... Se ele voltar a postar vídeo, eu posto pra vocês aqui o link do canal dele, tá bom? Olha, eu acho que deu uma mancada de deixar o gabinete com fundação de madeira. Ah, galera. Eu vi muita gente, em início, perguntando. Mas qual que é a diferença de upar a base pelo gabinete e upar pro parede? É isso aí, galera. Tá vendo? Como o cara não upou por fundação, quer dizer, não upou pelo gabinete. O que acontece? Ele foi upando parede pro parede. Aí ele deixou as paredes de ferro. A fundação da base ali, onde ele viu que dava pra ele upar, ele upou pra pedra. Só que aqui onde ele não conseguiu ver, não consegue upar, ele não upou a fundação pra pedra ou ferro, entendeu? A fundação mais importante estava de madeira. Se ele tivesse upado pelo gabinete, todas as paredes de madeira teriam se transformadas em pedra. E todas as madeiras, se ele tivesse upado pra ferro, né? Pelo gabinete, tudo que tinha na base teria upado pra ferro, tá bom? Então a vantagem de você upar pelo gabinete é mais caro, óbvio, né? Porque não vai ficar nenhuma parede, nenhuma fundação, nada. Só que não tem o risco, né? Você não tem aquele perigo, não corre o risco de deixar alguma coisa de madeira dentro da base. E tem muita base de clã, galera, base grande, né? Que os caras fazem uma base gigantesca e acaba deixando, né? Aquela parede que fica atrás do gabinete ali, ou então aquelas paredes que ficam atrás das forjas, que você tem que tirar a forja pra poder upar a parede, porque as forjas tampa, os caras deixam de madeira, galera. E aí você quebra, de pedra, né? Aí você vai e upa ali, quer dizer, quebra ali e entra pra dentro da base e pega o gabinete da base, né? Às vezes uma base de clã gigantesca. Por quê? Porque o cara upa a parede por parede. A galera toda reclamando de raca ali e textura, sei lá. Quer dizer, sabe, galera, quem é novo no jogo também? Textura é um tipo de hack, tá? Que você modifica na pasta do jogo. Esse tipo de hack aí chegou há pouco tempo no lance, tá? Já existia em outros jogos aí há muito tempo. Eu já dei uma pesquisada sobre isso aí, como que surgiu isso aí. Não sei se os caras destruíram isso aí, mas é assim de outro jogo já, troco. Isso aí já vem desde a época lá do Free Fire, né? No caso do Free Fire, parece que já arrumaram. Falando em Free Fire, galera, daqui a um dia eu vou acabar baixando de novo o Free Fire. Tem um cara que corre na rua, farmando rua. Vai lá, Pratina. Regaça! Não adianta não, Pratina. Contra esse meu duo aí, você pode fazer o que você quiser, perjão. Você vai morrer de qualquer forma. Não tem, galera. O cara joga demais, tropa. Demais mesmo. Ah, e falando nisso, galera. Eu decidi mudar o meu HUD e os HQs, esse tipo de coisa. Jogar com quatro dedos foi por causa dele, tropa. Porque o cara me surpreendeu, tropa. Literalmente, viu? O cara joga demais, galera. O PVP, ele é pro. Jogo muito... Já joguei muito tempo, galera. Contra a clã, sempre com isso e nunca tinha visto, né? Nem em clã, nem em solo. Ninguém bom no PVP igual esse cara. Meu Deus do céu. Fui pro lado do carro pra poder... Voltar aqui na base pra pegar o peitoral e um capacete, velho. Com o outro Platinose ali, o amigo dele. E acabei morrendo no carro lá na frente. Ainda nasci na base errada. A gente tem Jarvan lá na Bill. Acabei nascendo lá no lugar errado. É, meu jogo... Minha conta tá com boot, ó. Mas já tem tempo que tá assim, ó. É, por exemplo, eu morro em algum local. E não aparece no minimapa ali, ó. Onde tá meu loot, ó. Tipo, o local de morte, né? Mesmo se eu abrir o mapa, às vezes não mostra. Deixa eu pegar os coisas que já fabricaram logo essa roupa pra ele lá. E o couro aqui, ó. O capacete e o peitoral. Beleza. Galera, também a gente vai fazer ali aquela sala roxa, tá? Que fica embaixo de nuclear ali, troca. Vou mostrar pra vocês já também como é que faz. Eu nunca tinha feito, né? Nunca fiz, na verdade, essa sala aqui, ó. Tem uns caras aqui, galera. Tem uns caras ali em cima. Não sei se vocês estão aqui embaixo. Vou dar uma olhadinha aqui primeiro. Pra gente ver onde tá a sala aqui também, galera. Daqui a pouco a gente vai voltar. Ih, o Gordão pegou ele. Eita, Platinho! O Gordão confundiu seu com o pastel, Ben? Ou é uma coxinha? Ah, já fizeram. Caramba. Opa, não. Aqui não fizeram não, velho. Vamos fazer a sala. O problema é que tem que ir lá na base buscar os negocinho roxo, né? Os caras tão assim. É. Olha, tem uns caras trocantilhos aqui em cima. Vamos tentar pegar os caras ali. E tem que cuidar que dá 90% desse display desse servidor aqui é tudo hack, galera. 90% do display. Dá pra contar no dedo que não é dado aqui, troca. Que não é hack. Olha lá, ele lá. Vai pra quem? Liberadão, liberadão, liberadão. Morreu com a bosta. Liberadão, liberadão. Tomou 17, tomou 12. Não, você vai, Platinho. Tá achando que você vai correr do alvo, mas não vai mesmo. Toma, morreu. Morre, morre, Platinho. Tô falando que morreu com a bosta, o cara não morre. Ó, tá correndo pro muro, galera. Tá correndo pro muro. É boot. Quer ver, ó? Olha lá, tá falando? E corre pra frente do muro, ó. Porque é boot. Olha lá, ó. Esse já vai tomar o famoso também. E eu vou até falar pra galera aqui, galera, não reporta não. Não reporta. Olha que boot do caramba. Não reporta não porque já vai tomar banho permanente, 10 anos. Uma coisa que eu falo pra vocês, tá, galera? Sempre, galera, quando você vê esse tipo de data, sempre, galera, grava um vídeo e não reporta, tá? Porque se você reportar, muita gente vai ficar reportando. E aí o cara vai tomar banho de 7 dias, 5 dias, tá, galera? E outra coisa, pra quem toma banho de poucos dias, sim, galera, não é porque tomou banho sem usar nada ou porque é por causa de bug de jogo, não, tá? É tomou banho por causa de data, tá, galera? Que é o rap que muda a pasta do jogo, né, galera? Exclui alguma coisa lá e coloca outra. Isso daqui é o famoso data, né? O nome da pasta chama data. Acho que é por causa disso que esse rap chama data, tá? Aí exclui alguma coisa que tem dentro dessa pasta data aí e instala uma outra pasta, coloca uma outra pasta dentro dela com auxílio de mira, esse tipo de coisa. Por isso que a vez do cara vai atirar em você, você vai trocar tiro com o cara e não erra tiro, tá? E o vídeo já está por aqui. Valeu!